Música Foi inaugurado na sexta-feira o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima. Jardim das Descobertas é o tema da edição deste ano. O festival conta com 12 jardins, oriundos de 8 países. Música Temos aqui um conjunto de 12 jardins com muita qualidade e portanto este será seguramente uma edição que terá sucesso. Obviamente que não queria também deixar de passar esta oportunidade para destacar um projeto que é para nós também muito importante, que é o Festival Escolinhas, onde nós com os nossos 12 centros educativos fazemos aqui um trabalho importante do ponto de vista da educação ambiental. Se não haja dúvida que este Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima é um projeto diferenciador, é uma alavanca muito importante para a promoção do nosso território. E tem acima de tudo uma enorme qualidade. Daí que este ano, em 2017, 2018, pudéssemos também ser galardoados com um novo prémio. Um prémio que é o reconhecimento internacional de uma Associação Europeia de Festivais, a EF, que é uma espécie de um selo de garantia, o Europe for Festival ou Festival for Europe, a que, no fundo, nos permite estar numa plataforma onde estão os maiores festivais do continente europeu. Todos os anos é diferente, porque todos os anos o tema é novo e este muito apelativo, o Jardins das Descobertas, que deu origem realmente a motivações de imaginação e de criatividade, muito interessantes à roda das descobertas portuguesas e não só, também à roda das descobertas científicas. Portanto, há aqui um jardim indicado a Newton, por exemplo, e, portanto, é sempre um festival de inovação, não só nos pavilhões em si ou nos jardins em si, mas nos materiais que também se usam para construir estes jardins. Na cerimónia de inauguração, esteve presente a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, que considerou este festival um bom exemplo de criatividade. Claro que os jardins, em primeiro lugar, são importantes para as pessoas que vivem nas áreas urbanas, nas vilas, nas cidades, criando amenidades muito próprias, mas também são importantes para a conservação da natureza. Nós achamos que a conservação da natureza só existe no Parque Nacional da Penha das Gerês ou nas áreas protegidas. Não, a conservação da natureza existe num prado, num parque, num jardim. E, portanto, no fundo, estas áreas são fundamentais também para essa dimensão. E, portanto, o que eu vi hoje aqui é exatamente um incentivo muito forte ao culto dos jardins e à arte dos jardins, com imensa criatividade, com uma dimensão pedagógica fantástica, que foi a circunstância de termos aqui, também, para o terceiro ano, as escolinhas e os jardins das escolas, com o ânimo de todas as crianças a mostrar os projetos que, durante um ano, desenvolveram. E, portanto, foi uma experiência extremamente gratificante. O Festival Internacional de Jardins pode ser visitado até o final do mês de outubro.